Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Zinec e hoje eu vou trazer algumas dicas para você que tem uma empresa de produtos para barba. Antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal ou se você ainda não é um inscrito, então desce a barrinha e clica no botão de inscrever-se e também no sininho para receber notificação sempre que eu soltar um vídeo novo. E bom, mudei um pouquinho aí, cortei o cabelo, estava cansado de perder tempo de arrumar o cabelo e tal. Mas esse não é o foco do vídeo, esse daqui é um vídeo de dicas para as empresas de produtos para barba. Eu tenho aí, como vocês sabem, eu tenho uma série de vídeos que eu faço review de produtos e com esse tempo que eu faço review de produtos e antes também que eu utilizava alguns produtos, você vai percebendo o que uma empresa tem de bom e tal, o que tem de ruim. Então eu fiz esse vídeo aqui para listar algumas coisas que eu acho interessante e que eu acho que deveriam ter assim, sei lá, na empresa perfeita. Então vamos lá que eu vou separar aqui mais ou menos por top. Talvez algumas coisas que eu falho aqui pode ser que entre em contradição, mas eu vou explicar direitinho para não ter nenhuma confusão. Duas coisas que eu acho muito importantes em produtos para barba e tal, em uma empresa de produtos para barba, é que eles têm que ter praticidade e especificidade, certo? Vamos lá. Na parte de praticidade, eu acho que tem que ser um produto fácil de usar e não pode ter, sei lá, milhões de produtos para fazer a mesma coisa. Só que também, na parte de especificidade, eu acho que os produtos têm que ser específicos, como o nome já diz. Então, por exemplo, o que eu acho que tem que ser específico é você, por exemplo, não ter um shampoo que é para o cabelo e que também é para a barba. Eu acho que os produtos têm que ser específicos porque cada parte, no caso da barba, a barba é diferente do cabelo, o rosto é diferente do couro cabeludo. Eu já falei isso em vários vídeos, então eu acho que o produto tem que ser específico. É lógico que existem bons produtos aí no mercado que dizem ser tanto para o cabelo quanto para a barba, mas você concorda comigo que se alguma coisa, se a barba é diferente do cabelo, o produto específico para a barba e o específico para o cabelo vão ter mais resultados do que um que serve para os dois, porque é um meio termo, né? Então ele não é nem específico para a barba, ele não pode ser o melhor para cabelo e não pode ser o melhor para a barba, porque ele serve para os dois, entendeu? Então ele tem que ter um meio termo para os dois. Dito isso, vamos aos produtos. Bom, o primeiro que eu vou falar é justamente do shampoo. Uma coisa que eu achei interessante, pode ser uma opinião, né? Lógico, é uma opinião minha, você pode não concordar e eu gostaria que se você não concordasse, você falasse aqui nos comentários. Mas eu acho que shampoo, além dele ser específico para a barba, eu acho que ele tem que ser completo, no caso assim de não precisar, por exemplo, de um condicionador. Eu fiz review há um tempo atrás de um kit que tinha shampoo e condicionador, mas assim, eu não gosto muito do condicionador e eu acho que você passar o shampoo e depois ainda passar um condicionador vai de encontro com o que eu falei da praticidade, né? É muito mais prático você passar só o shampoo, lavar e já está legalzão. E uma coisa que eu acho interessante, que seria muito bom num shampoo da empresa perfeita, seria um shampoo que tivesse ativos fortificantes, entendeu? Que ele também ajudasse a dar uma fortificada na barba e não, tipo, dar uma diminuída na queda e tal, e não só fazer a limpeza e a hidratação. O próximo produto é o Balmy. Eu acho o Balmy, lógico, todos os produtos que eu vou falar aqui eu acho que são essenciais, né? Para uma empresa perfeita, no caso. E eu acho que o Balmy, eu já falei em alguns vídeos, eu utilizo ele para dormir, pelo lance da fixação, né? De eu acho que ele não ficar tanto tempo assim na barba e não proteger tanto, quanto o óleo, que é o próximo item. Mas eu acho que ele é muito importante, principalmente porque justamente se você vai dormir, você passa o óleo, meu, vai zoar todo o seu lençol, a fronha, a cama, vai virar mão lambança. Então eu acho que o Balmy é ideal para isso, para momentos assim, sei lá, você vai sair à noite, é um curto período, então eu acho que o Balmy é muito importante. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar do Balmy é a embalagem. Eu peguei algumas embalagens diferentes de Balmy, já peguei Balmy também que parece cera, gostei, mas eu acho que o ideal é um Balmy mais pastoso, né? Não cera, mas mais pastoso igual a maioria tem. E eu acho que a embalagem, uma embalagem que eu achei que atendeu melhor, ficou mais prática, é a embalagem que já fica de ponta cabeça, né? Então você já guarda ela de ponta cabeça, então o conteúdo vai estar sempre na tampa, que é onde você vai precisar usar. Tem alguns produtos que é aquele de você apertar, né? Então eu acho que você acaba perdendo um pouco de produto nas laterais aí do recipiente, na parte de dentro e também na parte de baixo. E os que você pega também, eu acho que não é muito prático, eu prefiro os que você, esse daí no caso que fica de ponta cabeça, mas sendo que ele também vai perder um pouco nas laterais se você não souber tirar, então, mas eu ainda prefiro ele. Como eu falei, o próximo é o óleo. Dos óleos que eu já utilizei, a embalagem que eu mais gostei foi aquela que eu falei que é um pouco diferente, que tem um biquinho diferente que você pressiona, né? Assim, então eu achei bem interessante. Não sai uma quantidade muito grande em cada espirrada. Tem alguns que você tem aquele biquinho como de creme e tal, que você aperta e sai bastante. E também tem o conta-gotas, né? Que também é legal, mas eu preferi esse de que você espirra. Eu achei mais higiênico e tal, não faz tanta lambança assim. Em relação à textura, eu acho que as empresas estão indo bem aí, nessas que mantém um padrão de óleo, né? Lembrando do que eu disse lá do conta do óleo, é que você fica com a mão meio suja e tal. Então, eu acho que não teria como fazer um óleo que fosse diferente disso. Então, para o óleo, o que eu tenho a acrescentar mesmo seria, em relação a essa embalagem que eu achei legal. O próximo produto que eu não dava tanta atenção até recentemente, né? Que eu comprei é o gel para barbear. Eu sempre utilizava aquela espuma, só que eu faço minha barba aqui em casa mesmo, quando eu faço aqui em casa para dar manutenção, eu faço ela com navalha e a espuma de barbear não te dá a mesma visão que o gel. O gel é transparente, então você passa ele e você consegue ver certinho a linha que você precisa fazer e tal. E às vezes a espuma você não tem esse controle. Então, eu acho que uma empresa perfeita deveria ter também um gel para barbear, porque mesmo quem tem uma barba grande igual a minha assim, faz o contorno dela, né? Então, eu acho que é interessante um gel para barbear. E lógico, um gel para barbear também é interessante ter um pós-barba, porque a pele irrita conforme você vai se barbear. Até tem um corte aqui que eu fiz com a navalha e tal, mas ter um pós-barba é bom, porque ele ajuda na cicatrização, ele vai ajudar a limpar a pele também, para não infeccionar, não inflamar, nem nada. Ele vai ajudar a fechar os poros também, porque o ideal é você fazer a barba ou durante o banho ou depois, que os poros vão estar mais abertos, é mais fácil de fazer. Então, ele ajuda também a fechar os poros. Então, pós-barba é muito importante e está aí na lista dos produtos da empresa perfeita. E uma coisa que eu vi interessante de uma empresa que, pelo que eu vi, é o carro-chefe dela, é suplemento vitamínico específico para barba, né? Porque, como eu falei nos vídeos de alimentação, de crescimento, na série de vídeos de crescimento que eu fiz no começo do canal, vou até deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, a sua alimentação é muito importante para o crescimento da sua barba, porque é ela que vai dar os nutrientes que precisa, né? Vai dar a matéria-prima para a sua barba crescer e ser forte. Então, eu acho que um suplemento vitamínico é muito importante se ele for específico, né? Como eu falei no lance da especificidade, ele vai te ajudar a complementar a sua alimentação com as vitaminas que você precisa para crescer a sua barba melhor. E, lógico, essas vitaminas não são só boas para a barba, são boas para o cabelo, para a pele. Então, eu acho muito importante ter um suplemento vitamínico para ajudar também no crescimento e estar aí na lista dos produtos da empresa perfeita. Agora, passando para acessórios, que eu acho muito importante e óbvio, não podia deixar de fora um pente de madeira ou de osso. Eu prefiro de madeira, mas o de osso também é bom. Eu já falei aqui em alguns vídeos do porquê que é bom, né? Um pente de madeira ou de osso, que é por causa da eletricidade estática e tal. Então, tem que ter um pente de madeira. Eu acho que é fundamental para você manter a sua barba em ordem e tal. Outra coisa também que eu acho muito importante é uma necessaire, que eu já vi algumas empresas vendendo também, justamente para você levar esses produtos. Quando você for viajar, ou mesmo como eu faço, eu levo para o trabalho, para depois do almoço eu poder dar uma manutenção aí na barba e não deixar ela muito tempo sem produto para desidratar e tal. Então, eu dou uma hidratada nela também depois do almoço. Então, eu acho que é muito importante uma necessaire para você guardar todos os produtos e poder levar eles com você. E, como eu falei anteriormente dos produtos aí para barbear, né? Que seria o gel para barbear e o pós-barba também, eu acho que seria interessante uma empresa ter navalhas e lâminas como acessórios aí para você poder fazer a sua barba em casa, da manutenção, que é como eu faço. Então, eu acho que seria legal ter na empresa perfeita. E, por último, eu deixei alguns outros itens aí que eu acho que não são tão necessários, mas eu acho que seria interessante aí para aumentar a gama de produtos da empresa perfeita, que seria pomada para o cabelo, né? Que, na verdade, agora eu não estou utilizando, mas eu acho interessante. Cera para bigode, eu coloquei ele como um item, sei lá, não tão necessário, porque, eu não sei, eu não utilizo muito, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas... É difícil você manter um bigode grande e legal, então eu acho que a maioria das pessoas não utiliza. Então, ele meio que fica nesses outros e nos necessários. Então, eu acho que ele está indeciso aí na minha lista, né? Eu não sei onde ele se encaixaria melhor. Eu acho que o perfume também é interessante, principalmente se ele seguir a mesma linha aí da fragrância dos outros produtos. Óbvio, não com muita intensidade, porque se você misturar, por exemplo, todos os cheiros ao mesmo tempo, com a mesma fragrância, vai acabar ficando muito forte. Então, seria uma coisa que complementasse a fragrância, se montasse um conjunto legal de fragrâncias aí, um resultado final. E alguns acessórios de vestuário, como, sei lá, pulseiras, colares e tal, para complementar aí o vestuário dos caras, né? Porque eu acho que isso é muito legal, muito importante, relógio, esse tipo de coisa. Bom, eu acho que essa é a lista dos produtos que eu acho que se encaixariam muito bem numa empresa perfeita. Acho que as coisas fora disso, acho que fogem um pouco da temática, né? Mas, eu já vi algumas empresas que fornecem produtos para hidratação de tatuagem, que eu acho interessante, porque combina com essa imagem aí do barbu, do lenhador e tal. Eu acho interessante. Mas aí, né, cada empresa tem o seu foco, mas eu acho que se eu fosse abrir uma empresa de produtos para barba, o que não é o caso, né? Mas, se eu fosse fazer isso, estes seriam os itens que eu acho que deveriam ter na empresa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, é muito importante, porque ajuda a divulgar o vídeo, e eu também sei se vocês estão gostando do andamento do canal ou não, tá? Então, uma coisa também que é muito importante é o comentário de vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo um comentário de vocês, mesmo que seja uma crítica sendo construtiva, mas eu gostaria muito do comentário de vocês. E também queria que vocês colocassem aí os produtos que vocês acham que deveria ter na empresa perfeita. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui, então me sigam lá também. E se você é dono de alguma empresa de produtos para barba e gostaria que aparecesse aqui no canal, me manda mensagem lá no Facebook que a gente conversa e vê um jeito legal para aparecer aqui no quadro de review do canal. E não esqueçam também de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.